Camas, televisões, fogão, micro-ondas e muito mais. Toda essa estrutura foi montada pensando nos pacientes oncológicos e crônicos renais. A princípio, a casa terá capacidade para abrigar 12 pessoas com 5 refeições diárias. Graças a muitos amigos, muitos colaboradores e as voluntárias, ninguém ganha nada. Somos assim, para abraçar mesmo o paciente, que nessa hora é muito difícil mesmo. Então nós precisamos, a cada dia, do apoio da população. Além de toda a estrutura física, a sede contará com uma psicóloga voluntária que fará o atendimento dos pacientes. É muito aquela ideia, né? Quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer, a pergunta que vem, por que comigo? Por que isso foi acontecer comigo? E eu costumo dizer para as pessoas que a pergunta é outra. Por que não comigo? Aí, a partir deste pensamento, a gente faz o nosso trabalho. A Associação Lenços ao Vento foi fundada pela Patrícia. A ideia surgiu após ela ser diagnosticada com câncer de mama, quando ela criou uma página no Facebook. Tudo começou na época que eu fui paciente, né? E durante o tratamento, eu abri uma página no Facebook, chamada Lenços ao Vento, onde eu contava toda a minha história. Tudo como estava sendo o tratamento, como é que tudo estava acontecendo na minha vida. E essa página no Facebook, ela ganhou uma proporção muito grande. Muitas pessoas do Brasil inteiro e até de fora do Brasil começaram a interagir e a contar também suas histórias. E isso foi muito gratificante. Daí eu comecei a fazer um atendimento voluntário no CACOM, doando perucas e lenços. Essas perucas vinham da Fundação Laço Rosa, que é o nosso parceiro também. E dali eu comecei a fazer um trabalho voluntário, meio que solitário, mas eu tinha muita vontade de ajudar. Assim como eu tinha passado por essa situação, eu acreditava que eu podia ajudar outras pessoas também. Na casa, serão realizados diversos tipos de eventos para a recaração de fundos. Na inauguração, por exemplo, esse escritor e coach esteve vendendo seu livro e doando uma parte do valor para a associação. A ideia é que para cada exemplar que seja vendido, a gente faça uma doação de 10 reais para apoiar esse trabalho aqui, que é muito nobre, aliás, salvo engano, que é um trabalho pioneiro em postos de caldas, né? Para ajudar essas pessoas, esses pacientes que têm câncer, né? E a desenvolver a autoestima, manter a autoestima durante esse período tão difícil. A nossa casa precisa se manter. Então nós temos bazares, a gente faz bingo, a gente faz quermesse, né? Barraquinhas. Tem pessoal que nos ajuda com isso, escolas, deixa a gente fazer barraquinha de lanche. A casa vai servir uma comida com preço popular para poder ajudar a instituição e ir para frente, a gente beneficiar cada vez mais pessoas. Apesar da estrutura estar pronta, a associação precisa de ajuda com alimentos e produtos de higiene e limpeza. Quem puder ajudar pode doar na sede, que fica localizada na rua Cis Figueiredo, número 89. Além disso, a pessoa pode entrar em contato pelo telefone 311 424 81 ou fazer depósitos na conta corrente 83.002, dígito 0, agência 3171 do Banco Cicobi. Existem, sim, alguns materiais de acabamentos de obra, né? A gente, se a pessoa tiver interesse, vir aqui conhecer a nossa casa e saber quais são esses materiais que a gente ainda está precisando, né? São, assim, a maioria acabamento, barras de segurança, alguns materiais assim. Agora, estamos precisando, principalmente, de alimentos não perecíveis, material de higiene e material de limpeza. Leite, óleo de soja, então, tudo isso que puder trazer roupas para bazar, a gente precisa também, roupas de cama. E, também, que a população possa se mobilizar, vir conhecer a nossa casa, preencher uma ficha de voluntário, para que a gente possa, juntos, dar as mãos e acolher os pacientes oncológicos e os renais crônicos. E, também, que a gente possa, juntos, dar as mãos e acolher os pacientes,